Música Gente, até a apresentação carregada, deixa eu fazer uma pequena apresentação Pra quem não me conhece, eu sou o Dione Tô na Poesia há oito meses, gerenciando a fábrica de cultura do Capão Redondo E agora também a do São Luís E vim de uma formação muito grande de desenvolvimento humano Eu trabalhei durante cinco anos numa instituição chamada Instituto Ruha O Instituto Ruha é uma instituição que trabalhava muito com desenvolvimento humano, familiar Então tirava crianças que vinham do trabalho infantil e trabalhavam quebra de paradigma daquelas famílias E muitas das coisas que a gente sempre trabalhou dentro da organização Foi essa questão do desenvolvimento E bastante pensaram no desenvolvimento da equipe Quanto mais a equipe se desenvolvesse, mais o aprendiz, mais o atendido, mais o educando Com as suas diversas nomenclaturas Conseguia chegar naquilo que a gente acreditava de ponto de emancipação, de desenvolvimento Então eu chego na fábrica de cultura do Capão Redondo há oito meses Aí eu trago junto comigo a Isa, que é assistente de gerência lá na fábrica de cultura E que trabalhou comigo durante esse tempo E aí a gente começa a olhar para um grupo que trabalha dentro da fábrica, que é os monitores Então começa a olhar bastante para esse grupo de desenvolvimento Como que a gente conseguir potencializar bastante esse grupo É um grupo que está na fábrica de terça a domingo, oito horas por dia E diretamente lidando com o público Então é o grupo que mais vê os aprendizes Na totalidade eles estão, tipo, full time vendo os aprendizes Às vezes até na hora de almoço, quando vai para o refeitório, o aprendiz está passando lá E às vezes o tio, o tio, querendo ainda brincar Então a gente começou a olhar para esse grupo para cada vez poder potencializar E trazer ferramentas para esse grupo Para que esse grupo comece a pensar no processo de desenvolvimento Segura aí, aí eu estou te falando Quando a gente começou a pensar nisso, a gente teve na fábrica do Capão Um momento de troca de monitoria Tivemos promoções, tivemos demissões Tanto os monitores que pediram demissão, quanto saíram também Que a gente viu que estava desviando um pouco do que a gente acreditava da monitoria E também tivemos a florecimento de uma monitora Que foi bem emblemático dentro da fábrica do Capão Porque era uma monitora mais idosa Que ela tinha uma relação muito próxima com as crianças E quando ela teve o falecimento dela nesse momento Uma coisa que uniu bastante a monitoria Quando os monitores acabaram, principalmente os mais antigos Ficando muito mais próximos e se fortalecendo Então a gente começa tendo que fazer um processo seletivo para contratar quatro monitores Então de uma equipe que a gente tinha de oito, tem que contratar quatro E depois um quinto até Que a gente está finalizando agora no comecinho de novembro Então quando eu olhei o processo seletivo, a gente falou Não vamos fazer um processo seletivo simplesmente de entrevistas A gente recebeu cerca de 350 currículos Para essas quatro vagas E aí a gente olhou e falou Não, vamos fazer um processo seletivo Simplesmente de entrevistas E vamos olhar todos os currículos Então a gente chama a equipe Então chama tanto a equipe do pedagógico, da articulação e do ADM Para olhar o currículo Selecionar os currículos e participar do processo seletivo de dinâmica Então os monitores passam uma tarde Os que eram candidatos passaram uma tarde com a gente Foram em torno de 30 candidatos No qual a gente fez um processo seletivo baseado em dinâmica E aquele processo a gente já queria que fosse um ponto de aprendizado Com feedback para quem não fosse aprovado E feedback também para quem fosse aprovado Que pontos que deveriam haver melhorias Então todo mundo que não foi aprovado recebeu um feedback Falando, olha, você não foi aprovado por isso, isso e aquilo Talvez seu perfil se encaixe em outro lugar E a gente começou a olhar desde o processo seletivo esse formato E a gente contou com uma equipe de umas 6, 7 pessoas Ajudando na concepção do processo seletivo O gerente só participou da última hora Que foi praticamente de assinar as contratações da equipe que estava ali A gente fez uma reunião O que a equipe estava decidindo ali Isso é muito importante Porque fez que a equipe se apropriasse A equipe que já estava na fábrica Dessa nova equipe E a responsabilidade se tornou compartilhada Ela não é só do supervisor administrativo hoje Hoje todo mundo tem autonomia para conversar com o monitor E pensar no ponto de vista do desenvolvimento dele Então todo mundo começou a ganhar isso Então os assistentes pedagógicos Assistência da gerente Assistência administrativa E assistentes da articulação Participaram e olharam que Pô, agora a gente pode ajudar no desenvolvimento E aí a gente começa a fazer uma troca mútua Tanto monitores Quanto da equipe que já estava na fábrica Que faz parte dessa equipe de gestão Que a gente tem na fábrica de cultura do Capão Aqui pode passar A gente fez uma equipagem que pode mandar O Prezi é diferente Aí eu tenho algumas fotos da equipe um pouco em ação Que é essa equipe nova Então essa é a Michele O monitor que entrou nessa nova safra Fazendo uma pintura no rosto de uma criança Pode ir, Gui É, Jenis que está aí A Jenis faz ETEC Roberto Marinho Então quando a gente também trouxe Ela falou Olha uma potencialidade É alguém que pode nos auxiliar É uma coisa que é um déficit nosso Esse registro, esse olhar Essa coisa Então a Jenis Entra um pouco até nessa função O Alex O Alex é um ex-aprendiz da fábrica Foi aprendiz da fábrica Participou do processo seletivo É, tem alguns trabalhos de grafite Então em alguns determinados momentos Está ajudando no entretenimento da criança E tirar a criança daquele momento Simplesmente do espaço de lazer Para fazer algumas atividades relacionadas ao grafite Aqui eu tenho a Ana e o Jonas Jonas, hoje está na recepção A Ana está aqui com a gente Participando de uma apresentação Então estão às vezes até na frente Se apresentando Cantando, né? Especificamente com um grupo de aprendizes da fábrica É, a Pri No show do Taíde Tietando um pouco o Taíde O Johnny O Johnny em si Ele é um cara Um cara emblemático A gente tem vários desafios com ele Às vezes na fábrica E eu posso trazer porque Ele sabe que a gente conversa bastante sobre isso Mas ele é um cara muito Muito da região O Taíde esteve no show Na sexta-feira passada Retrasada E o Taíde chamou ele para o pau Em determinado momento O Taíde falou Não, esse aqui é o brother Ainda bem que ele está aqui com vocês É um cara de muita E tem uma relação Com uma juventude Que é do hip hop Que às vezes os outros monitores Não alcançam Então Tem muito um papo reto Com essa rapaziada do hip hop Com essa rapaziada Que às vezes Está em outra Em outra situação de vulnerabilidade social Esses jovens que estão nessa situação E aqui ele está no sarau da fábrica Feito junto com a galera da biblioteca Que está tudo ali no cantinho A Lana De novo também aqui atuando Fazendo Grafite Fazendo desenho Na mão das crianças Eu não sei se é na festa Dos dias das crianças já Uma foto recente até A Ana mais uma vez no sarau A gente vai descobrindo as potencialidades Com o tempo, né? Onde é esse sarau? Esse sarau ele acontece Num escadão A gente tem O sarau da fábrica No Capão Em alguns determinados momentos Ele acontece num escadão Que a gente tem Praticamente frente à fábrica Ou numa ruazinha do lado Ele é um pouco Intinerante A gente faz uma itinerância dele Que é onde que a gente Leva a equipe pra lá Pra chegar na rua Como a fábrica do São Luís Vem fazendo também Quando entrega Quando vai fazer as ações Diretamente na rua Essa extensão da biblioteca A mim numa saída pedagógica Que é no qual Essa saída Os meninos planejaram ela Até a gente Não tinha um educador responsável Michel Então se empoderou Os meninos referendaram Tavam ali E foi pra essa saída Essa eu não lembro De cara De cara Essa eu não lembro O que que a gente De certa forma Olha pra fábrica do Capão E vê com Nesses bullets Que a gente vai ver Das competências Que a gente Trabalha pra desenvolver Nos monitores Ou que eles já vieram Com Pra que a gente Possa ter Esse trabalho De monitoria Bem forte Fortalecido Dentro da fábrica de cultura Do Capão Então são alguns bullets De pensamentos nossos Nesse desenvolvimento Das competências Dos monitores Vamos lá Senão eu vou acabar com o tempo Mas eu roubo um pouco da rede A gente pensa que eles A gente trabalha Acolhimento Projetos Então o monitor Tem a possibilidade De trazer um projeto E a gente começar A pensar junto com ele Como a gente pode executar Como a gente pode olhar Aliás a gente incentiva isso Envolvimento Então o envolvimento Hoje pra mim É um exemplo emblemático A gente fez o convite Pros monitores Da fábrica do Capão Vim E a gente veio Com uma equipe De quatro monitores Quer dizer uma faltou Mas metade da equipe Hoje decidiu Vim Convite E vieram Com uma formação Então o quanto Eles podem se envolver Com o trabalho da fábrica Diretamente nesse processo De formação Ampla Que a gente começa a olhar Percepções deles A gente começa a pegar Invisibilidade Isso é uma questão Muito forte A gente começa A trazer Que o monitor Tem que sair Desse ponto Da invisibilidade E ganhar visibilidade As suas ações As suas atitudes Elas começam a ser visíveis A sua potencialidade O seu olhar Sucessivamente Disponibilidade Cada vez tem mais Insegurança A gente trabalha bastante Com as inseguranças Dos monitores Que tipo O que que é O que que eu faço Como eu faço Como eu deixo de fazer Então é um acompanhamento Da atitude do monitor Ali do lado Empoderando ele Da atitude que ele possa Ter diante dos aprendizes Diante da situação Que está na fábrica Porque esse é um grupo Que auxilia Tanto o pedagógico Quanto o administrativo E quanto a articulação Então como que a gente Empodera Sabendo que Nessas três ações Às vezes as coisas São completamente diferentes Quando eu estou pensando No pedagógico Eu estou com um tipo De atitude assertiva Quando eu estou ali Na articulação A outra Às vezes é com tensão Um show Num evento É segurar ali O artista passando No meio do público Então Que tipo de ação Que eu tenho aí Proatividade Olhares A gente tem um olhar Muito de Cada olhar é importante No desenvolvimento Da fábrica Na produção Que a fábrica Possa fazer E esses olhares Monitores São fundamentais Afetividade E as propostas Que possam vir De projetos Por diante As angústias Quais são as angústias Às vezes Até as angústias Pessoais A gente está Com a monitoria Semana que vem Praticamente metade Da monitoria Vai fazer o Enem E a angústia vem Tipo Que faculdade Que eu presto Não sei Vamos trabalhar Junto Vamos fazer Um projeto de vida Agora Aqui com vocês Vamos pensar Junto O que você gosta Para onde você vai Então até as angústias Que passam Desse ponto de vista Profissional Do ponto de vista Pessoal Os desejos Muito ligado A isso Quem é a nossa equipe Posso pedir Para acender Um pouquinho Da plateia Levanta aí Gente Que vocês tomarem Palmas agora Porque isso é vocês Que É ótimo A Ana Aqui a gente está Com a Ana Com a Gênese Com a Ana Mas ainda tem Uma Priscila A Mi O Alex E o Johnny Esqueci de ninguém Eu acho Que tem um trabalho Muito coletivo A Enina Nossa agente de operação De atendimento Que também está aqui Hoje nos auxilia Bastante Nesse processo Então ela está Muito nisso E cadê a Isa A Isa Que está ali Assistente da gerência Ela diretamente Está muito ligada Ao trabalho Com a monitoria Então foi a pessoa Que comandou O processo seletivo Da monitoria A pessoa Que está comandando O trabalho Junto com a Enina Tipo O problema Os desafios Que a gente tem E essas coisas Que vem da monitoria A Isa deveria estar Tanto aqui Quanto eu Então só um palmo Para a Isa Tanto aqui Quanto eu Mas de certa forma Eu queria agradecer A todos Da fábrica De cultura Do Capão Educadores Pessoal da biblioteca Os assistentes Administrativos Da articulação Pedagógico Que ajudaram O supervisor pedagógico Julião Que me incentivou A escrever A estar aqui Falando sobre Sobre essas angústias Sobre esse trabalho Com a monitoria Mas agradecer bastante Porque assim É nesse trabalho Que quando a gente Entrou lá Junto com a Isa A gente começou A acreditar Nessa potencialidade De capacitar Formar E trazer a monitoria Para mais próximo Ainda há uma distância Ainda há uma questão Que a gente está Ainda trabalhando E caminhando A passos curtos Mas há passos Não estamos parando Não estamos deixando De olhar para isso A gente tem um desafio Hoje podendo acompanhar Duas fábricas A gente sabe Que ter um prédio Horizontal Dificulta Vertical Dificulta O trabalho Dos monitores Era um trabalho Que ficava no corredor Então a circulação Aumenta E aí tem esses desafios Que a gente Tem que colocar Em mãos Assim da monitoria Mas hoje Eu só estou aqui Hoje conseguindo falar Isso graças ao trabalho Dessa equipe Da monitoria Que deixa a gente Trabalhar assim com eles Obrigado gente Obrigado gente